Agora nós vamos lá degustar essa maravilha. Sejam bem-vindos ao nosso canal de churrasco, o manual do churrasqueiro. Eu sou o Thiago, muito prazer. Essa receita é muito interessante, vamos fazer para vocês um milho verde com cobertura de manteiga e queijo assado, sabe aonde? Aqui ó, na E-fry. Top das galáxias, vocês vão adorar. Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Não é possível, câmera gal. Então se inscreva, ative o sininho e vem pra cá ser feliz com a gente. Porque aqui o importante é ser... Feliz! Vem ser feliz com a gente. E agora nós vamos direto pra receita, hein? Bora lá! Então, o primeiro processo aqui é cozinhar os nossos milhos na panela de pressão. Então, nós vamos fazer com três espigas, porque a nossa E-fryer só cabe três espigas, tá? Vamos colocar aqui na panela. Depois que a gente colocar na panela, vamos completar com água. Até mais ou menos a metade, ok? Ok, vamos fechar a nossa panela. E vamos pegar aqui o fogo. Quando começar aqui o barulho da pressão, que é o chique-chique na panela, vamos marcar no relógio 20 minutos. E vai ficar 20 minutos aí na panela de pressão. Enquanto o nosso milho tá lá cozinhando, vamos preparar o nosso creme de manteiga com queijo. Aqui nós temos duas colheres de sopa de manteiga com sal, tá na temperatura ambiente, tá? E aqui nós temos uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. Então, aqui é simples, vamos misturar os dois ingredientes. O que que acontece? Eu vou colocar uma pitada de sal. Aqui nós temos sal grosso triturado. Vou colocar só um pouquinho, tá? Aqui ó, pra mim já é suficiente. Vou misturar os ingredientes até ficar uma pastinha. Então aqui ó, vamos arrumar o nosso milho, tá quente ainda, aqui na panela, de forma que caibam os três. Os três tem que caber aqui na E-fryer, ok. O milho ainda tá um pouco quente, tá? Não tem problema, você pode fazer dessa forma. Nós vamos passar aqui ó, a cobertura. Vamos colocar aqui em todas elas, desse jeito, depois eu volto pincelando, tá? Aí ó. Isso aqui vem até muito, né? Vem pra cá, ok. Aí vou vir aqui com o pincel culinário e vou espalhar a manteiga aqui no nosso milho, dessa forma, ok? Olha que legal. O milho já tá bem cozido. Nós vamos levar pra E-fryer e realmente... Nossa, eu salivei. Nós vamos levar pra E-fryer realmente pra dar aquele sabor bem legal aqui, ok? Aqui ó, vamos colocar aqui. Vou deixar na temperatura de 200 graus. Vou deixar inicialmente 8 minutos, tá bom? Aí pessoal, olha só como que o milho já começa a ferver, né? A gente quer isso aí. Vamos virar, desse jeito. Colocar a outra parte aqui do milho voltada pra cima, tá? Dessa forma aqui. E vou passar mais uma camada da nossa manteiga aqui, desse lado agora, tá? Dessa forma aqui, ó. Opa! Volta aqui. Vai fugir assim não. Vamos novamente pincelar desse jeito, tá? Assim, ó. Agora pessoal, nós vamos deixar um tempo menor na E-fryer porque já ficou aí 8 minutos. Então nós vamos deixar mais 5 minutos agora e vamos desligar, tá bom? Vamos lá. O cheiro de manteiga e queijo tá incrível, né? Estou salivante. Vamos continuar com a temperatura de 200 graus. Mais 5 minutos. Aí pessoal, ficou um total aqui na nossa E-fryer de 13 minutos, tá? Esse é o resultado que eu queria. Ele começa a tostar, mas não inicia o processo de tostar. E isso já dá um sabor bem legal porque a manteiga com o queijo ralado, ele penetra no milho e fica uma delícia. Então agora vamos lá, vamos degustar essa maravilha, hein? Então vamos lá degustar essa maravilha. A gente usa esses espetos aqui. É opcional, tá? Nossa, aqui é quente. Para ajudar aqui na degustação, ok? É isso. Sempre separa um pouco do creme de manteiga com queijo para a gente passar nesse momento aqui, né? Normalmente degustar. Olha que maravilha, ó. Aí com o espetinho ajuda que você vai rodando assim, ó. Nossa, câmera que eu tô salivando demais aqui, meu Deus do céu. Olha que maravilha, hein? Agora nós vamos lá degustar essa maravilha. Antes que eu morra afogado na própria saliva. Olha aí, gente. Que delícia. Vamos lá, hein? Ah, ah. Nossa. Hum, que isso? Ô, câmera que é bom demais, né? Nossa, cê. Ô, faltou, faltou. Ô. Câmera que é do céu, pegando a gente surpresa. Gente, que delícia. Realmente, né? Esse tempo que fica na airfryer aqui com o creme de manteiga e queijo incorpora esse sabor nos pedaços de milho aqui, né? É, no milho. Fica simplesmente delicioso. Continua salivante porque é muito bom. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Então, vem aqui nos comentários. Participe, dê a sua sugestão, converse comigo, tá bom? Dê o joinha para o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Você vai dar aquela moral para o canal e vai ajudar aquela pessoa que quer uma receita ir para a festa junina, que essa é com milho verde, é fácil de fazer, é muito bom. Aí, já se inscreveu? Não. Não. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e não perder as novidades do canal. Ficar por dentro de tudo, tá? E agora, Camariguel, nós vamos chamar o véio da boate, né? Para dançar aqui um forró incrível, porque esse é o melhor dançarinho do manual do churrasqueiro. Ai, meu Deus. Só tem ele, né? DJ, só na caixa. Festa junina tem que ser forró, mas não precisa ser feio de jeito não, né? Pela vida. Tem que dançar melhor. Mas o importante é ser... Feliz! Venha ser feliz com a gente. E aqui não cobramos ingresso, é só deixar a nossa alegria, invadir sua casa e deixar você alegre junto com a gente aí. Isso aí é o nosso pagamento. Pessoal, vou deixar nesses retângulos que vão aparecer em seguida, quatro receitas. Todas as receitas ideais para a festa junina, tá? Desse lado aqui, ó, nós vamos deixar um quentão nordestino feito com cachaça. Uma delícia. Receita exclusiva aí de qualidade para vocês. Está aqui. Desse lado aqui, pessoal, vamos deixar um caldo de mandioca com frango. Pensa numa coisa deliciosa. Já estou salivando só de lembrar dessa receita, porque ela é incrível. Está aqui para vocês. Desse lado... Salivei de verdade, hein? Desse lado aqui, gente, vamos deixar um milho verde com bacon também feito na airfry. Essa receita pensa numa coisa incrível. Está aqui para vocês. E desse lado, pessoal, nós vamos deixar uma outra receita de um vinho quente, que é muito tradicional e principalmente na região sul do Brasil. Receita para a época de inverno também. Muito, muito top. Está aqui. Curtam as outras receitas. Continuem no canal. Sejam felizes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.